O que é isso? O primeiro tema que se propõe aqui é o tema dos povos opostos, a propriedade privada de uma parte e a propriedade comunitária por outro lado. Repito, eu não sou abogado, não é um tema de minha especialidade e o que eu sei ao respeito proviene da mesma história do movimento popular que eu tenho podido identificar a esse respeito. Eu diria que o conceito de propriedade comunitária não está estabelecido exatamente no direito público. Isto se deu mais bem a possibilidade de ter uma propriedade comunitária. Quer dizer, que há uma comunidade que pode ter bens e imóveis. Tem que fazer-se sob outra condição de personalidade jurídica. Pode ser como cooperativa, pode ser como fundação ou inclusive como empresa. Então, sob essa figura, então, você pode acceder a uma propriedade. E outra coisa é como organizar o uso, digamos, que você lhe dá a essa propriedade. Então, você pode usar qualquer subterfúgio jurídico para ter acesso a um bem imóvel. E o importante é que você organiza o uso desse imóvel conforme os princípios que você quer aplicar ali, os usos que você quer dar. A voluntade soberana se exerce já sobre um bem que se adquire, sob qualquer pretexto, qualquer forma jurídica. Então, não é necessário romper com toda a estrutura do direito, neste aspecto, para contribuir, verdade, o uso e a função que você quer dar a uma, como se chama, um bem raíço. Então, antes de ter vida, um bem raíço a uma A comunidade de São Miguel ? A comunidade de Santiago de Santiago, no se me olhia? O que se me olhava? O que é o São Miguel ? A comunidade de 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 São Miguel ? Llegaram também ao medicina, eles teniam esse tempo que trabalhava na Universidade de Arcis ? Por essa mesma pergunta. Eles queriam comprar uma parcela dentro da comunidade de São Miguel ? para administrarla em comunidade e construir ali jardins infantis para que as mulheres pudessem deixar ali seus filhos, talleres produtivos também para as mulheres, uma sorte de escola para todos os pobadores, desenvolvimento em geral, de suas capacidades organizativas, produtivas, de todo tipo, e outros usos que queriam dar. E me fizeram a mesma pergunta. Eu lhe disse, eu não sei, eu entendo que não existe esse princípio de propriedade comunitária. Então eu mandei onde um abogado, que se tornou a ser um abogado, e ele respondeu o mesmo que eu estou dizendo agora. O importante é que a comunidade se constituja em si mesma, sobre si mesma, e para o efecto de comprar algum bem raiz, uma parcela, o que seja, para dar um uso comunitário, ela pode usar qualquer procedimento jurídico, qualquer forma de acesso à propriedade que dê o direito público. e dar o mesmo. Com o fim de lucro também? Com o fim de lucro? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Por isso eu digo, o uso de um abogado de AESB é realmente a solução. E no caso de que a organização decida fazer essa conta. A comunidade que a organização decida é inscrito a comunidade, esse grupo de jovens que nos tornaram a consultar, compraram efectivamente a randomidade, e me dê o denúncio que eles queriam. Eu não sei o que aconteceu com essa propriedadeira. Mas isso é o que eu poderia dizer, mamã, a isso é o que eu quero dizer. Agora, respeito do sistema subsidiário, que tem que entender como o conjunto de, chamémoslo assim, empresas, geralmente privadas, que podem ser mistas também, que se fazem cargo de um serviço público, um serviço à comunidade. Como caso de vocês, o barril da limpeza das calles. Isso antes o se fazia o município, e com os diremos municipais. Posteriormente, o Estado rematando a empresas privadas. Então, aí aparece a subsidiariedade. A empresa privada, como que ele diz, ajudando ao Estado e jogando roles que antes o mesmo Estado administrava por si mesmo. Este princípio levado a privatização da saúde, a privatização de grande medida da duração, que é maioritariamente pública. E isso tem incluso... como é o caso da privatização do água, porque o direito privado sobre o água, e isso é o que tem gerado a escasez do água nos valles, especialmente no norte do Chico, ou nas plantações forestais do sul, porque certas plantações que absorben o água, não deixam água para as napas, e as napas, portanto, não alimentam os ríos, não alimentam a vegetação, que é que se produza uma tremenda crise. E no norte se secan os ríos. O ríos que pôs hace 8 anos que não corria. Com a última luvia, sim, o ríos do todo. O princípio de subsidiariedade que na forma de privatização e asignar a lo privado funções que antes eram do Estado, que eram públicas ou fiscais, a desabla introduzir o Pinochet e a concertação a adoptar tal qual. Esse princípio indudablemente se pode mantener ou cambiar. Mantener ou cambiar. Não se trata de, diria eu, de eliminar o por completo. Isso depende enteramente. Porque poderia ser, por exemplo, que uma comunidade que se especializa em, que sei eu, digamos por caso, em produzir moedas para colegios, possa assumir a tarea de suministrar estes moedas, estes moedas, estes mobiliários, a os municipios para, por cierto, distribuirlos. Isso poderia conversar. O princípio de subsidiariedade que afecta, não a empresa privada, personal, ou, que sei eu, do grupo pequeno, se não é uma comunidade, pode parcerar, é uma questão de discutir. Agora, como opera o serviço a comunidade? Isto é importante. o que vamos entender por serviço a comunidade? A educación é um serviço a comunidade. A saúde é um serviço a comunidade. A electricidade é um serviço a comunidade. O água potável é um serviço a comunidade. Telefons, transporte, etc. Abastos, que sei eu, de verduras, de produtos alimentícios, etc. Esos serviços, que são indispensáveis para a comunidade, em outro tempo, vou entrar em coisas histórias que eu tenho enoço, em outro tempo, nos manejou todo o município. O município. O transporte público era municipal. O suministro de energia elétrica de uma companhia que estava também administratada parcialmente por os municípios. Por isso, Luís Emilio Regabarre pensou, este é o que eu vou ler a Regabarre. O maestro pensou, se o município maneja casi todos os serviços públicos que benefician a comunidade para que esta possa subsistir ou operar, funcionar adecuadamente, nós podemos postular o município de Higua. Se nos organizamos bem, por isso propuso a creación de as sociedades mancomunais, se todas as sociedades populares se organizan em uma comunidade bajo qualquer nome, ele chamou combinação mancomunais. E se propõe controlar o município através das eleições. comunidades. Então, estas sociedades mancomunais podem administrar os serviços públicos do município. então, disse, ele, que incluso podemos crear mais empresas municipais para benefício da comunidade. Por exemplo, disse, fábrica panaderias, panaderias municipais, fábrica tallarina municipais, outros produtos alimenticios municipais, com que objeto? Que landiniche o povo desde o município, com o objetivo de baixar os custos de produção, mas por tanto tem que ser eficiente, eficiente, é trabalhar sem perdida, para baixar o preço dos produtos para o consumo do município. Então, aí, fíjense, não é que se trate de encargar os serviços públicos das empresas privadas ou comunitárias, senão que se trata de que se municipalicen, mas que o povo controla o município. Por isso, Recavar organizou aos trabalhadores para controlar o município e, efectivamente, o lograron por 1890, por 1896, 97, os trabalhadores orientados por Recavar controlaram o município de Valparaíso, de Tocotilla, de Tarca Humano e de outras legumes e de outras municípios de Valparaíso. Então, a ideia de Recavar era que o município creassem empresas municipales que desarrollassem serviços públicos eficientes para a comunidade. E se os trabalhadores controlavam o município através do aparato electoral, mas que quedavam ali técnicamente administrando, então podiam eles mesmos amonizar os serviços que servían ao quadro. A ese sistema ele o chamou socialismo municipal. Outra coisa é que o estado central maneje os serviços públicos. Então, uno tem que discutir que será mais conveniente que os serviços públicos os maneje o município com a comunidade manejando o município ou os maneje o estado. O estado tiende a ser mais centralista e as comunidades chegam com dificuldade ao aparato central do estado. Geralmente aí se instan os políticos e os políticos tienden a profesionalizarse como políticos e se quedan aí e comienzan a controlar isso e producen o controle. É um tema importante definir quais son os serviços públicos que sirven na comunidade que son absolutamente necessários. Você pode discutir também a lo mejor é importante quem controla o serviços públicos que significa construção de vivendas baratas ou óptimas para o povo. Em outros tempos estava a Corbis que estava a Corbis que eram del estado barato central e isto contribuía para todo Chile. E não sempre dava na base porque era um déficit de 300 mil 400 mil vivendas na época do barro de 500 mil vivendas que dava quando terminou o governo um déficit habitacional quando terminou o governo de Allende. Era um problema. Mas podemos pensar também por que não pode haver empresas constructoras de vivendas bajo o amparo dos municípios manejadas também por a própria comunidade da certa madeja município. É um tema muito importante. Casi todo o projeto político de Recavarre passava por isso. Fortalecer a comunidade local. Que se auto-educar. por isso era muito importante os processos de auto-educação. E para que ele pretendia que a comunidade se auto-educar. Para administrar recursos do governo. Para administrar recursos eficientemente. do governo. se está entendendo todos, se está entendendo se está entendendo se está entendendo a todos. Se está entendendo a todos. Que pensaba terminar esto y luego comencemos a falar para agarrar qualquer coisa que eu não entendi. La idea de que tenemos que educarnos no para pedir, no sólo para protestar no sólo sino para fijarse bien é muito clave administrar recursos com eficiência. En esse tempo as sociedades mondiales tinham sua própria forma social que eles constituíam em base a cotização e a pago de cotas. Então, todos os trabalhadores aprendieron administrar por si mesmos esse fonte social. E isso é um saber que vocês creem empresarial, técnico, como que é chamá-lo, mas só que aqui é colectivo, a Assembleia manda, a Assembleia administra, a Assembleia tem que ser eficiente no manejo de seus recursos. Por isso recabaram e dizer, se aprendemos a administrar recursos, então podemos governar. E a maneira máis rápida e próxima de governar é controlar o município. Mas esse município tem que controlar as empresas que prestam serviço a comunidade. E temos que aprender a ser eficientes e técnicos no manejo dessas empresas que prestam serviço a comunidade. E quais são essas empresas? Todas as que imaginemos. Vale desde a educación, vale desde a saúde, passa por a lo mejor construção de vivendas, transporte público e local, entende? Servicios de energia, luz, agua donável, conectividade, é dizer, como se conecta a comunidade por caminho, por carreteras com o resto do país, etc. Há muitas funções necessárias para a comunidade que se transforme no serviço público e que a municipalidade pode manejar. A aposta de recabar é a que mais permite cambiar o sistema socialista de serviço público a um sistema localizado que a comunidade pode controlar. Por isso recomendo recabar neste sentido. Por aí vai a ideia em quanto a isso. Uma maneira de organizarse e marcar é potenciar e desenvolver todo o que é autodescrito. E isso passa por criar recursos e saber administrar. Todo esse proxecto tem que institucionalizar para que funcione bem. E a única maneira de que este processo nosso de desenvolver de nossa autodescidão comunitária se centralize em uma instituição que siga funcionando é do município. Não há outra maneira. E sobre o município tem que creá-lo. A Asamblea Provincial Regional que não existe neste país. As constituições não há estabelecidas. Porque se não, as comunidades locais vão ficar muito só. Agora, há que distinguir entre comunidades. Há comunidades urbanas como as de Santiago, como vocês. Há comunidades de povos, por exemplo, mais de provincias, como Calama, Treirina, Chiloé, há várias comunidades em Chiloé. Fíjense que Calama, por exemplo, Calama necesita recursos, a comunidade de Calama necesita recursos para desenvolver suas condições de vida, para construir com melhores poblaciones, melhores casas, melhores caminos, melhores escuelas, para desenvolver Calama, sim, a comunidade de Calama. E naturalmente os recursos que têm os mesmos pobladores são muito poucos. E os que têm o município também são poucos. Mas resulta que Calama, como cidade e como comunidade, está encima das maiores riquezas de cobre que tem o Chile e o mundo. E que está sendo explotada por empresas Codelco, cuya riqueza é a banana de Santiago, e aí se distribui, e se vierte no mercado mundial, ou por empresas privadas extranjera, e as riquezas são as riquezas. Então, dizem os calameños, o subsuelo de nossa comunidade tem enormes riquezas. Por soberanía, nos pertenece, riquezas, explotam outros e todas as ganancias se as llevan outros e em Calama se invierte uma nisera. Que está planteando a comunidade de Calama? Pois, que parte da riqueza que se genera no seu território se reinverte em Calama uma quantidade fixa, pongamos 10%, 15% de toda a riqueza que se genera no cobre. Mas, dizem, como é nosso território e este cobre está no nosso território e se trae de aqui o cobre que se genera riqueza, nós, ademais, devemos participar na administração, ojo, na administração da empresa que se genera o cobre. Então, para sacar recursos e desenvolver a autogestión, dizem, bueno, o cobre é chileno e a soberanía directa corresponde a comunidade cuyo território está esa riqueza. Verdad? Está bien que a empresa viva extraiga o cobre, pero tiene que entregar un salario a la comunidade, no só salario individual a los trabajadores, salario global comunitário a la comunidade, para que esta se desenvolve. E isso pode calcularse en um porcentaje, por isso a comunidade de Calama le pediu ao presidente Piñera que creara o Fondo de Desarrollo do Norte a partir da riqueza do cobre. Piñera dijo no. Finalmente acertou e prometeu entregar 25 millóns de dólares apenas para todas as comunidades do municipios do norte. E a Calama le tocaban como 5 millóns de dólares de un nada. Então, eles decidieron agora organizarse, fijarse bien, a comunidade de Calama con 40 outros municipios do norte para presionar que as riquezas do cobre non só se renacionalizan de novo, sino que gran parte do que aí se genera se invierta localmente. Más aún, que a comunidade participe na administración de esa riqueza. O problema das comunidades de Santiago, é verdade que vivimos en barrios ou comunas onde puras casas que riquezas se generan. Então, é difícil que podamos conseguir recursos. Pero, é um problema a discutir, a discutir como en Conchalí hai unha asamblea de pobladores que descubriu que hai unha cantidad de empresas en que están trabajando e eles queren aplicar en un momento que parte das ganancias que generan esas empresas se infierten en Conchalí e que ellos agora podan participar. Todo isto lo digo porque tenemos que desarrollar nossa capacidade autogestionaria descubrir que riquezas se generan en nosso territorio se son do subsuelo tenemos soberanía sobre elas se son da superficie sobre industria por exemplo etc. tenemos derecho por lo menos a exigir un salario para los comunidades porque el salario en su origen é bueno saberlo en su origen histórico en la época de la Colonia el patrón tenía que pagarle el salario al trabajador como individuo pero entregar también una suma para la comunidad donde vivía el individuo siempre tuvo el salario una doble dimensión para el trabajador individual y para la comunidad donde vivía en ese tiempo el indígena por eso se ha entregado una parte al indígena individualmente y la otra al pueblo de indígena pero eso se ha crecido hoy día las empresas solo financian el salario individual pero no financian el desarrollo de las comunidades y eso hay que recordarlo que tenerlo presente y en nuestro desarrollo autogestionario tenemos que incluir todas esas cosas bueno eso yo quería decir para cerrar esta primera parte para también darle la dimensión que tiene lo que estamos haciendo nosotros elegimos nuestros propios monitores constituyentes ese es el paso que nosotros vimos hoy día porque el gobierno nos quiere meter a la fuerza monitores que nos van a decir cómo dejar la constitución tal cual cómo hacer las cosas como están nosotros conocemos los trabajos que tienen los profesores y la línea histórica que han seguido han sido superconsecuentes con eso entonces a nosotros como pobladores nos pareció que nosotros teníamos que elegir nuestros propios monitores y dividir también la actividad en un área formativa que es la que acabamos de terminar donde nos enteramos de los temas que vamos a discutir ahora en una asamblea esto es la segunda parte de una asamblea resolutiva de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea